Música Salve salve família massa dia de rolê Iago Moraes aqui na fita Mais um videozão pra vocês Então rapaziada Vou contar uma parada desagradável que aconteceu Beleza? Um cara aí Talaricado Talarico safado Tava espalhando pra geral aí Que eu Tava pegando a mulher de um cara que é amigo meu Vem que crocodilagem Maior ideia E esse cara já criou uma par de confusão aqui na quebrada Tá ligado? Uma par de confusão aqui na quebrada A galera toda revoltada com ele E... Tá todo mundo revoltado já com ele Tá ligado? Porque ele já criou vários tipos de confusão diferente Pra você ter noção Todo mundo que tá aqui Tem cinco caras aqui Ele já falou mal dos cinco De um fala mal de um pro outro Arrumando treta E agora foi o fim da picada Agora geral tá puta com ele Porque ele criou essa ideia E todo mundo sabe que Eu não tenho essa capacidade Tá ligado? Jamais Mulher de amigo meu Pra mim é homem E o cara fazendo uma ideia dessa Boy, não existe Então a gente tá indo agora Na caça Atrás dele E lá, velho Eu não sei qual que vai ser a minha reação Vamos ver qual que vai ser Já tá o bonde aqui, ó Todo Ah, mais de mil Ah, mais de... Ah, mais de mil Então A gente não vai partir pra agressão Nem nada, tá ligado? Ok, porra Não é da nossa índole Mas Vamos ver, né, velho Eu quero ver qual vai ser a reação dele Quando botar eu De frente pro Álvaro Que é os caras que ele falou Dessa treta E eu quero ver Quando tiver um de frente pro outro O que é que esse talarico safado Vai falar, mano Então acompanha aí Esse videozão aí Vai partir pra casa dele E vai ver Se a gente acha o safado, velho O cara desse não se cria, não, velho O cara safado, mano Fiquei inventando ideia Inventando história aí É isso que acaba fudendo, tá ligado? Fudendo tudo E é assim que Fode com duas amizades, mano O cara acaba acreditando Tem que ter um elo muito forte, mano De amizade, tá ligado? Senão o cara acaba acreditando E tá aí o rolo O cara acaba criando a confusão E tá feito o rolo doido Então Tamo indo agora Desmascarar esse safado Vou tentar gravar pra vocês aí Então fiquem acompanhando aí Vocês vão ver tudo que vai rolar aí São onze horas da noite E a gente tá indo aí Na caça do safado talarico Então Eu não sei qual que eu Assim Eu não vou partir pra agressão Tá ligado, mano? Porque eu não sou disso Eu gosto de fuder o cara verbalmente Tá ligado? Eu quebro o cara nas palavras Pra ele ficar pensativo Mas eu não sei qual vai ser A reação dos caras, né? Que tá indo comigo Lembrando Todos esses caras que tão indo comigo São caras que ele Já arrumou problema com eles Tá ligado? Então, tipo Não foi que eu chamei os caras Pra ir comigo e tal Tá ligado? Não foi que eu chamei os caras Pra ir comigo Os caras tão indo Porque também tão puto com ele Tá ligado? Porque ele tava criando Esse tipo de confusão Foda que Todo mundo sempre tem, né, velho? Um amigo talarico safado, né? Que não presta, mano Que porra Que fica inventando coisas Que não existem Conta pra nós aí, família Qual foi a situação Mais constrangedora Que você já passou Na mão do amigo safado, velho? Comenta nesse vídeo aí Que é pra gente saber As espécies de talarico aí Que tem Tá ligado? Então A gente quer ver aí Vai comentando aí Pra gente saber Qual foi a talaricoagem maior Que vocês já fizeram Tamo indo agora Na caça do safado, velho Vamos embora, hein? Os caras indo pesado Fazer noção, família A galera tá com tanta raiva Que a galera viu Sem capacete E o resto, mano O jeito que tava lá A gente tava comendo Lá na Bela Burgueria Assim, onde todo mundo Só Esse bicho inventou Isso aqui O outro falou Ele inventou Isso aqui também De mim O outro inventou O outro falou Ele inventou Isso aqui também De mim O outro também 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 Pronto Acabou que a gente Juntou agora Todo mundo E tamo indo lá Mais de mil Vamos lá, né? Vamos ver qual é a ideia Parece que ele mora aqui, ó Ele tá indo lá agora Tá ligado? Vamos ver qual é a ideia Vou dar um zato aqui nele aqui Ele tá aí, que a moto dele tá aí Um zato aqui 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 Um zato aqui